Stack é o maior colecionador da Steam quando o assunto são níveis do perfil. Ele pegou o nível 5.000 na Steam, é o perfil com o maior nível de todos, e isso fez ele se transformar em uma pessoa muito famosa no universo da Steam. Caracterizado por sempre utilizar fotos de uma arara azul, o Stack é uma lenda da comunidade e ele tem skins fantásticas. Essas skins por muito tempo não estavam no inventário dele, estavam emprestadas e agora elas retornaram. Podemos já dar uma olhada aqui só pelo item showcase dele. Adesivos de casa 2014, Dragon Ball, Rall, facas, tem muita coisa insana. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o perfil mais caro da Steam, que tem milhões de reais investidos em skins de ICS, e tá muito legal a versão dele, então deixa um like enquanto passa a intro e vem comigo. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de ICS Go. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Vamos, sem enrolação, olhar o inventário do Stack, skins que estão aqui já há muito tempo acumulando, pegando poeira e valorizando. Sempre que eu analiso o inventário de um colecionador assim, eu já começo da última página carregando tudo, entendendo o que ele começou a investir. Dragon Ball Factory New, muitas facas low float, top 2, top 1, top 3 do mundo. Algumas sendo safires e rubis também. Uma raridade aqui. Caramba, praticamente perfeita com float aí, 0.000000. Vocês estão entendendo os tipos de itens que ele gosta? São os colecionáveis raríssimos, skins que quase ninguém tem, né? Facas com float baixíssimo, coleção completa provavelmente de safiras. Só que nessa página temos Caramba de Safira, M9 Safira, Flip Safira, M9 Crimson Web Stash Track Factor New com a teia gigante no playside. Carambiche também na mesma pegada, muito insana. Butterfly, cara, que linda, absurda. Quando eu ando pra Fold, todas são aí perto do top 1 do mundo. São facas aí raríssimas. Ele tem uma coleção insana. Continuando, skins que são top 1 do mundo, que é o caso aqui dessa Jiggle Crimson Web, dessa P2000 Ocean Phone. Cheguei numa página interessante, porque aqui tem uma coleçãozinha de stickers. O Titanolo hoje tá custando 45 mil dólares. Então só nessa página temos 180 mil dólares desses 4 Titans. Mais 90 mil dólares desses 2 Reasons. O preço do Reasons tá acompanhando do Titan, então também vou avaliar ali 45 mil dólares. E na outra página aqui ainda tem mais um Titan perdido, junto também com um Naviolo. Eu tenho certeza que ele também tem algumas skins com adesivos aplicados e algumas raridades, né? Skins High Tear. Já vão encontrar todas elas, mas dentro olha aqui uma página de Crown Foil. E mais algumas facas, sendo elas aí M9 Ruby, Carambiche Safira, Carambiche Ruby, Bayonetta Safira, Bayonetta Ruby. Todas em Stat Track, Factor New com float baixíssimo. E também uma faca top 1 do mundo aqui. Top 1, Carambiche, Standard, Stat Track. Nessa página ele tem uma HAL insana, que é a famosa HAL com os 4 Titans. Essa daqui eu tenho certeza que é a duplicada 0.59, que antigamente tinha 2 Titans. Alguém aplicou mais 2. Essa HAL é sensacional. Do lado dessa HAL insana que a gente acabou de ver, tem uma Dragon Lore Souvenir Factor New. De Colônia 2015. Uma skin bem oldie, mano. Bem top. Eu gosto muito de Dragon Lore com adesivos dourados. Essa daqui tá a mais. E se tratando de Kato 14, ainda tem mais skins. M4A1S com 3 I-Bi-Powers Olo e 1 Non-Olo. M4A1S dessa vez com 4 I-Bi-Powers Holográficos. Scout com 4 I-Bi-Powers Holográficos. Ela tinha os adesivos dourados, foram removidos. Nossa, que arma linda. A casinha com 4 Titans. Fica bem bonita na Blue Lemonade. Eu não gosto tanto dessas partes, assim, da AK que parecem AK padrão. Mas fica bem bonitinha. P2000 com 3 Titans. Que doideira. USPzinha com 4 LDB. Tem mais uma AK 4X aqui, ó. LDLC. M4A1S com 4 Hellazers. Muitas skins fodas aqui nesse inventário. Pô, o cara já investiu uma grana alta aqui em skins. E elas estão valorizando demais. Legal saber que ele não vendeu nada. Que ele manteve todos os investimentos dele. Eu quero que vocês comentem aí embaixo qual skin mais foda que vocês acharam aqui do vídeo de hoje. E não esquece de deixar um like pra ativar o algoritmo aí desse vídeo. Eu agradeço muito. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!